Essa eu gosto também, eu tenho certeza que você tá em casa vai gostar E lembrando palmares, foi bom insistir, compor e ouvir Existe quem pode, a força dos nossos pagodes E o samba se faz, missioneiro pacato dos nossos tantans E um banjo liberta, na garganta do povo as suas emoções Alimentando muito mais, a cabeça de um compositor Eterno reduto de paz, nascente das várias versões do amor Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Podemos sorrir, podemos sorrir, nada mais nos impede Não dá pra fugir, dessa coisa de pele Sentida por nós, exata nos nós Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora É a nossa canção, pelas ruas e bares Que nos traz a razão, relembrando palmares Foi bom insistir, compor e ouvir Existe quem pode, a força dos nossos pagodes E o samba se faz, prisioneiro pacato dos nossos tantans E um banjo liberta, na garganta do povo as suas emoções Alimentando muito mais, a cabeça de um compositor Eterno reduto de paz, nascente das várias versões do amor Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção